A Rosângela é psicanalista e tirou a manhã para passear no zoológico de Goiânia com o neto Tiago. E de presente, ganhou um desfile especial. O da mamãe Tamanduá, a Mora, com o bebezinho grudado nas costas, o mais novo morador do zoológico. Maravilhoso, coisa linda, né? Nem sabia, mas a natureza, né? Você viu? Fica aí em cima da mãe, que coisa, grudado. Meses, viu? É só pra mamar. É lindo. Roberta e o filho Gael também gostaram da novidade. É muito lindo. Gael, é bonitinho? É. Gostou? Eu sei. O filhote de Tamanduá Bandeira nasceu no último dia 23 de março, mas só agora está sendo apresentado ao público. O bebê é muito novinho, ainda não desgrudou da mãe. Ainda não dá pra saber se é macho ou fêmea, por isso está sendo chamado de Plock. Ele já tem 60 dias que ele nasceu, nós não podíamos noticiar porque tem toda uma transição até esse animal poder ficar mais maduro, né? A mãe poderia rejeitar e agora, daqui a um dia nós estamos na expectativa dele descer das costinhas dela, já começar uma alimentação. Nesse momento, está só amamentando o leite da mãe, embora a mãe tenha uma nutrição, uma dieta nutricional muito rica em proteínas, carboidratos, né? Então, nós ficamos muito felizes com isso e logo, logo, quem estiver passando aqui pelo zoológico vai poder visitar o filhotinho, o Plock ou a Plock, né? Ainda a gente não sabe o sexo. Plock também é filho do César, um tamanduá bandeira amoroso que luta contra um tumor em um dos olhos. O orgulhoso aproveitou a manhã para pegar um sozinho de leve e logo voltou para casa para ficar com o filhote e a companheira. No ninho é só carinho entre mãe e filho que dorme enrolado a cauda dela. O tamanduá bandeira é uma espécie ameaçada de extinção e o nascimento do Plock soa como uma esperança de um futuro diferente. Aqui, eles vivem em família, com segurança e conforto. O bebezinho se alimenta apenas de leite, mas na natureza, o tamanduá se alimenta de cupins e formigas. É a primeira vez em mais de 60 anos que teve o nascimento de um tamanduá bandeira, um animal da fauna brasileira, ameaçado de extinção e nasceu aqui. Recentemente, vemos um outro fato do lobo-guará. Isso comprova o quê? Os cuidados que esses animais têm, o bem-estar desse animal, o conforto que ele tem. Não é fácil um animal desse já reproduzir um ambiente fechado. Então, isso mostra que ele está muito seguro e isso acontecer fala mais do que palavras as ações. Uma reprodução dessa dentro do zoológico mostra que nós estamos sim no caminho certo aqui.